Hoje acordei pensativo Maracita tão acontecendo Umas coisas que mexeu comigo Me deixando maluco por dentro Mas eu sei que isso vai melhorar Que papai do céu vai nos abençoar Tudo no seu tempo e nada por acaso Correndo atrás tudo vai prosperar Eu só peço saúde e o pão de cada dia Que nunca nos falta determinação De cor e atrás o que a gente quer E que o mais quero explodir uma canção Eu só peço saúde e o pão de cada dia Que nunca nos falta determinação De cor e atrás o que a gente quer E o que o mais quero explodir uma canção Eu sei que Deus tá olhando A nossa luz é a correria Pra ter uma melhor Eu sei que Deus tá olhando A nossa luz é a correria Pra ter uma melhor Eu sei que Deus tá olhando Eu sei que Deus tá olhando Eu sei que Deus tá olhando